Vocês gostaram aí dessas rimas elaboradas? Primeiro de tudo, se vocês gostaram muito desse vídeo e já deixou o like aqui, eu agradeço demais. Agora, se você tá querendo ver a lista de salves hoje aqui, eu já acessei. Porque hoje nós vamos estar falando de um assunto aqui que eu sempre domino. Por isso que, primeiro de tudo, o salve já vai direto pra Yasmin Firmino. Se juntar todo mundo que a gente já deu salve aqui, dá pra fazer até uma cipher. Por isso que depois da Yasmin, o salve é pra Boituva e pra Camille Pfeiffer. E se você derivar do inglês, pra falar que você não quer música, você tem que falar o quê? Neverson. Por isso que depois disso, o salve já vai direto pro Weverson. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Quem te fala é TH do Rimas Elaborada. Satisfação até o próximo vídeo. Por isso que a rima aqui é linda. O que que ele fez? Ele venceu o preconceito. Tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas aê, parceiro, cê só repara que a hipocrisia tá jogada na sua cara. Se ele venceu na vida e tá fazendo o mesmo erro que ele já fazia apontando o cara. Aê, cê não entendeu, parceiro. Cê falou que ele vive de crime, mas isso aí não é problema. Quem conhece o feat dele com o trap lá do Wico Iggy, sabe que é de uns dias que ele tá roubando as minhas mãos. Aê, cê não sabe por que que eu não sou seu amigo? Olha aí, em volta só existe irmãos. É uma família, é uma trilha. E é por isso, mano, que eu faço meu freestyle. É muito mais do que uma frase de efeito, eu mando a punchline. É uma filha, mas dona improvisado. Mas vários MCs que eu mandei isso separado. É isso que eu não entendo e eu tô na conduta. Não entendo MCs que estão contra a sua própria luta. Tem MC que é contra a própria luta. Tem MC que é tipo uma dorinha. Que fez o verão sozinho e cola na batalha atrás de uma folhinha. E tem o MC que é malboção. Que é do patético quanto o discurso do Polos com o Pablo Marçal. Não, 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 não. Mano, a minha realidade é bem diferente. Vai ser feliz, mas o início é triste. É, o início é triste. Sim, a minha vida é um filme. Daquelas que cê assiste no Canal 5. E não lá no Telecine. E por esse motivo eu brinco. Sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombou a galera. Mas foi domesticado por uma bela. Eu sou uma bela que toma e esticou a fera. Mas não mudou o enredo. Eu ainda continuo sendo a fera. E ela que é a bela ainda dorme mais cedo. E na macusa eu assombro. Porque a vida é louca. Eu não preciso de palco. Faço descer do salto. Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo. E que rua de São Paulo? Eu corto suas asas na sua quebrada. Voando igual NASA. Por esse motivo minha rima em brasa. A bela dorme mais cedo. Porque ela não vê o chão de brasa. Não posso dormir mais cedo. Porque eu sou o homem da casa. Eu também não posso dormir cedo. Pois moro sozinho. Meu parceiro não posso moscar. Porque se tem intruso é um estranho no ninho. Por enquanto você falou de cortar as asas. Ainda jogo jogo. Sou um dragão, cuzão. Corta minhas asas. Aqui eu corro. Cuspo fogo. Você cuspe fogo. Por esse motivo mano eu ganho. Eu não sou um estranho no ninho. Mas eu vi um ninho. Você que é do de estranho. Isso é batalha. Olha esse tamanho. Fifty centi a bala no peito. Essa porra é de perdas e ganho. Sabe que eu rimo? Essa é engano. Qual foi do papo do Nan? Falando que eu vou ficar calvo daqui a um ano. Meu mano. Pega visão. Me segue lá no Instagram. O homem que não fizer barulho. Daqui a um ano vai ficar igual o Nan. Careca. Se tem cabelo algum. Vai comer o teu bumbum. Teu nariz parece um jerimu. Não é que o teu... Tu é feio. O teu rosto é incomum. Careca. Por que? Sabe que eu te quebro sempre em cima da batida. E quem não fizer barulho vai ficar igual dormir. Vai morar lá em Pedra de Guaratiba. Essa rima é fraca, é manjada. Eu vi lá do Catarina. Você percebeu que a minha foi tão melhor que até o jurado gritou pra minha rima. Você tá entendendo? Eu vou mandar no sapatinho. Pior teu pai que não paga a pensão porque apostou a tua pensão no tigrinho. Pega a visão. Minha voz tá maluca. Quem não me vaiar nesse momento vai morar na Ipuca. Saia. Chuva de vaia. Vocês ouviram o que ele pediu? Pediram vaias. Esse é o barulho do CR7. Conta a mesma vez que ele tá comendo seu cu. Eu vim aqui te incentivar. Sinceramente eu não quero nem saber. Tu vai me dizer. Sabe que eu não minto. Tua mãe que fica no meu pau. Calma, calma. Aí ela já pede pra apertar o cinto. 1, 2, 3, 2, 1. Veio pra caraca. Calma, calma. Tá ligado que tu não é bom. A melhor foto que você tem é quando tu nasceu. Lá no ultrassom. Calma, calma, calma. No ultrassom. Mas tá ligado que agora tu se esconde. Sua foto do ultrassom. O médico falou. O médico falou. Ué, a outra parte tá aonde? Não vai me gastar. Eu vim aqui te incentivar. Se você me gastar, felizmente eu vou te aloprar. E aí, ó. Rima, zinho. Quando tu nasceu. Teu pai correu. Diferente de mim. Eu paro o seu pai. A melhor pantelada da noite. Eu paro o meu sucesso. Tá pedindo o estrago. E quem compra é teu ingresso. E quem compra é meu ingresso. E quem compra é meu ingresso. Isso é verdade. O seu foto. Até porque é o show do Modesto. É a parte. Vem entender. E quem compra é teu ingresso. E quem compra é meu ingresso. E quem compra é meu ingresso. Eu vim além. Eu mando bem. Eu abro o show do classe A. E o passe A, bicho de quem? Obre o show de ninguém. Eu não pude o papo. Eu sou a perna das loguinhas. Que você é doido pode pegar. Você nega desse papo. Eu sou ligeiro. Eu vou fazer. Ela é com o Bud. Ela é meu parceiro. Aí eu mando você dar um teto. O que sou a bicho da irmã do Gui. O Cris Clara Lima. Comendante de traféu. O que você tá ligado? Tá ligado que eu chego e faço imprevisado. O nego vai falar que 90 espanou. Eu ia em cima da cola. Só que a Clara te cortou. E você vai fazer o papo. Você é parceiro. Depois que a Clara te pegou. Ela virou sapatão. Você se f***. Porque eu sou ligeiro. Tu tentou comer a deduzir. E o Cris chegou primeiro. O que é meu ingresso. 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 Só que hoje eu mato. Hoje eu faço perante a improvisada. Até porque parceiro. Eu faço meu papel. Escuridão. Eu trago a luz perante esse mundo cruel. Tá indo a rir. O que você morre aqui. Eu vou provando meu parceiro. Que eu já faço meu frito. Até porque. Hoje eu vou tenebroso. Trazendo a luz pra essa batalha. Num clima não tão cabuloso. Não tão cabuloso. Cadê o clima? O clima é cabuloso. Quando eu faço a minha rima. No mundo é crueldade. Eu trouxe a rima linda. E se o mundo é cruel. Eu sou mais cruel ainda. Não é cruel. Mas calma meu irmão. Aqui você vai pro céu. Ai eu sou cruel. Agora causador. O Ebo Arreto. Quem que é o pregador do amor. Cadê o pregador do amor. Quem foi que falou de um cara que pega no testemador. Tá vendo? Ninguém escuta. Mas o papo é reto. Girassopro da carnígora. Eu amo como inseto. Você tá com medo. Oh! 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 3, 2, 1. Se liga, só inseto é papo reto. Eu sou comum. Então hoje você tá fodido inseto. Eu não sou um. Você tá entendendo? Que chorra, Jaune. Você é o girassol. Você tá fodido. Que hoje eu vou cortar teu caule. Corta o meu cara e tira o mic na minha mão. Que dentro do meu peito ainda trouxe informação. Sim, você é um inseto. Eu vou tirar sua vida. Sua cara combina com a sola do meu aqui. Oh! Não vinda nada. Por isso, meu parceiro, eu faço improvisada Combina com suas vidas, hoje eu altero o clima A vida é montanha, a ruta, tô embaixo, agora tô em cima Aí, Vidal, vou acabar com a sua vida Aí, só já pode ser a chave mestra Mas hoje a MTJ é o maestro da orquestra Aí, você vai perder e vai ser por indecisão Aí, eu nunca vou ser desertado Porque o meu pai me ama, um vencedor, um derrotado Yeah, yeah, você me mata, eu ressuscito várias vezes Aqui eu me torno até tua sexta pré-13 Aí, é melhor você rezar Porque em pessoa eu sou sua noite de azar Você fala do seu pai, aqui se paga imposto Desde seu pai, claro, fica com desgosto Então veja só, não preciso de arrasto Você me acusar sem prova, isso é perjuro e falso testemunho Aí, meu mano, eu até tô pulando assim Sabe por quê? O seu cérebro é o meu hambúrguer Sexta-feira às 13 e tu é Jason Eu sou Fred Coop Te mostro que você é Ruela Você não vai ganhar de mim Nem com drop, com panela Tipo de nade, rosa, park, serena de benguela Amém! Continua, enquanto eu sigo assim Eu sou da saga, eu sou da rua Macaco louco Você falou pra ganhar de mim Louco, você tá pensando que vai ganhar com rima ruim Que vai ganhar com rima ruim Só causou seu fim, você é sequela Ela rimando agora Você sabe que ela nunca representou a favela Ela falou que ela é a benguela E rimando ela toma bala Na verdade você sai benguela Eu dei um chute e saiu de bengala Tá ligado? Desençado Rima é boa Vou amassar, vou matar Sabe por quê que rimando agora? Eu vim enterrar Ela respondeu falando da Maria Então você se fudeu É a rainha do Detroit Responde então Por que ela correu? E morreu essa montinha E só a milhão É que a batalha é destruída E ela fechou na minha mão Então pega a visão Entende a situação Deboqueira Eu sou bem que ela Caspe fogo esse dragão Caspe fogo? Sabe rimando agora? Você é inexpert Me explica o quê? Que é caspe? Eu matei você Eu tô no camps Tá ligado que eu fiz a rima Sabe que eu já vou rimando o sussurro É o trio de o três dragão Que foi fodida por um MC burro MC burro E eu não tô entendendo Um MC burro Mas você só paga de jumento O Breno Me responde E vê se você não pode Quando que você rima bem Se não existia o Detroit E você não encaixava no drop É Só que sabe que rimando agora Eu assimilo Mas o Detroit e o drop Não tem nada a ver Você não estudou o estilo E logo a Lily Que faz rima improvisada Sem estudo Só revolta Menado Arrombada Pegue e bota E pauta Hoje eu te mostro Que o jogo Pegue e bota E pauta Nessa cena Não garante Falou Uma rima E pra nem ser Sou arrogante A diferença é que aqui O monstro sai da jaula Sem estudo Nem é nada Então aprende Toma aula Então aprende Toma aula Mas de aula Eu mato ela O monstro saiu da jaula Eu mandei Pá de volta dela Aê Você vai entender Que agora minha aqui me embraza O Will Smith não postou um vídeo de vocês Eu fui o tio Phil Chutei da minha casa Aê Eu tenho minha disção Então você tá vendo o teu coração Ele para como um beat na palma Da minha mão Eu mato Eu troco o beat na mão Porque eu tenho uma palma Você vai ver que eu tenho proceder E quando eu rimo eu vencer o teu karma É Eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou provando que ele não elabora e toquei Até porque eu vou batendo E você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro eu causa revolta Você não roubou meu cheque Eu vim pegar esse c*** de volta E hoje eu pego É fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque cadíaco E aí E aí Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi de você E eu perdi pra ela Seu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada doutor Repetiu a rima Mas cê sabe bem Que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje eu tô sangais A EMC de suporte Ninguém te suporta mais Eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime Fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois é o que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus A que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Cala o sabo que engole o choro E aí meu camarada Você que gosta de assistir aquele filme legendado Eu tô ligado É bem melhor né Aqui as nossas rimas também É bem melhor quando elas estão legendadas Nós estamos aí num processo de um trampo Pra poder trazer todas elas legendadas Bonitinhas pra vocês Mas é o seguinte A gente sabe que essa hora é do salve E a gente não tá mandando você embora Você é sempre bem vindo Por isso que o primeiro salve Que eu vou mandar direto aqui É pro Arlindo Muito obrigado meu amigo Você merece a terra E também o céu Vou falar logo pra você Que depois disso O salve é do Gabriel Vocês podem rir Riam até hoje ou até amanhã O importante é que depois do Gabriel O salve que a gente vai mandar É pro Rian Muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborado Satisfação E até a próxima É nóis Tchau